Pois pessoal, sou o Sercaso e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um videozinho de Pokémon TCG Pocket. Hoje eu trago uma novidade muito boa e muito importante para todos vocês. Pelo menos eu acredito que seja importante. Para mim é. Eu acredito que todos vocês andam à procura das 150 cartas necessárias para poder conseguir a carta secreta do Mew. Mas para aqueles que não saibam daquilo que eu estou a falar, vou-vos deixar aqui um card para vocês poderem ir até ao vídeo em que estão e perceberem como é que funciona a carta secreta do Mew e como é que fazemos para consegui-la. Mas muito resumidamente, aquilo que precisamos para conseguir a carta secreta do Mew automaticamente é nada mais nada menos do que ter os 150 Pokémon da primeira geração, da geração de Kanto. Ou seja, desde o Bulbasaur até o Mewtwo. E não interessa se são cartas X. Pode ser qualquer uma. Desde que tenhamos o Pokémon, já está a contar. E hoje em específico trago-vos uma dica, uma ferramenta, um truque para que se consigam organizar de uma forma mais fácil e consigam mais rapidamente esta carta secreta do Mew. E obviamente, para além disso, é uma ferramenta que nos permite saber todas as cartas que nós temos e quais é que nos faltam. Tudo isto para podermos completar como deve ser a coleção. Esta ferramenta aqui foi criada por um fã e postada no Reddit para que toda a gente pudesse ter. E não passa de uma simples tabela de Excel. Que não tem nada de simples. Basicamente, aquilo que nós podemos fazer com esta tabela é dar um seguimento de todas as cartas que nós temos. Como podemos ver, elas aparecem todas aqui na ordem da deck de cartas do Pokémon TCG Pocket. E além disso, do lado direito, temos mais uma tabela que nos permite saber a percentagem exata que nós já temos de cada uma das coleções. Seja ela do pack do Mewtwo, do pack do Charizard ou do pack do Pikachu. Ou até as promo cards. E como é que ela funciona? Simplesmente, aquilo que vocês têm que fazer é vocês vão ao vosso jogo e quando estiverem no jogo, aquilo que vocês fazem é verem a deck e clicam nas cartas que vocês têm. Para poder ver por ordem todas as cartinhas que vocês têm. E aquilo que vocês vão fazer é simples. Por exemplo, eu tenho aqui o Bulbasaur e o Ivysaur. Então vocês vão vir aqui à tabela e vão marcar aqui neste tick que tem o Bulbasaur e tem o Ivysaur. E assim sucessivamente até preencherem toda a tabela com todas as cartas que vocês têm. Além disso, vocês, deste lado, aqui na parte vermelha, vocês podem colocar o número de cartas que vocês têm de cada uma destas cartas. Mas sinceramente não vos recomendo fazer isso porque isso nem sequer é necessário para a contagem da coleção. E sinceramente só vos vai fazer perder tempo porque se depois vocês colocarem um adorno numa carta ou fizerem trocas, ou seja o que for, vão ter que vir outra vez à tabela e atualizarem a quantidade de cartas que vocês têm de cada uma. O que nem sequer faz muito sentido porque aquilo que é realmente importante é preencher a tabela com as cartas que vocês têm. E agora vocês perguntam ao ocásio, mas como é que eu posso ter esta tabela? É muito fácil. Na descrição do vídeo eu deixo-vos o link para que vocês possam abrir diretamente a tabela e depois de abrirem a tabela vocês vão ter que fazer isto. Quando vocês abrem o link que está ali embaixo na descrição vai aparecer esta tabela com este aviso aqui no centro. Porque obviamente o link que eu vos deixo aqui embaixo é o link para que vocês possam copiar esta tabela para a vossa drive e possam utilizá-la à vontade e editá-la como vocês bem quiserem. Mas este link é o link oficial, é o link que ninguém pode mexer e é o link que vai ser constantemente atualizado. Então recomendo-vos aguardar este link para futuras atualizações, novas promos, novas cartas que sejam lançadas. Esta tabela será sempre atualizada. Mas quando vocês abrem o link vai-vos aparecer este aviso a dizer Do not request to be an editor. You need to make your own copy. Nós não podemos mexer nesta tabela, a única coisa que nós podemos fazer é copiá-la. Como é que nós copiamos? É fácil. Nós temos que vir aqui em file e clicar em make a copy. Ao clicarmos em make a copy vamos criar uma nova cópia na nossa drive. Depois de vocês fazerem a cópia vai-vos aparecer outra vez a tabela do Excel mas com o aviso na mesma. Mas essa vocês já podem editar. Então o que vocês fazem é clicam no aviso e com o vosso teclado vocês clicam em delete e o aviso vai desaparecer e já podem mexer à vontade na tabela. Esta tabela eu copiei-a para exemplos mas eu já tenho a minha tabela preenchida que seria esta aqui. E como podem ver aqui do lado direito na parte do Collection Summary já diz que tenho 50% da coleção total. Mas porquê que aqui diz 125 no pack do Mewtwo, 126 no pack do Pikachu, 126 no pack do Charizard mas o total de cartas são 286? Porque há muitas cartas que elas podem sair em qualquer um dos 3 packs. Então esta tabela também tem uma correção de percentagens para tu saberes exatamente quantas cartas exclusivas tens de cada um dos packs. Há 79 cartas que só saem no pack do Mewtwo e eu tenho 41. No pack do Pikachu há 80 cartas específicas só do pack do Pikachu e eu tenho 29. E há 80 cartas específicas do pack do Charizard e eu só tenho 37. E acaba por nos dizer qual é o melhor pack para nós abrirmos para completarmos a coleção. Depois tem aqui a opção do Chance to Get a New Card onde literalmente diz percentagens de probabilidade de vir uma nova carta na terceira carta, na quarta carta e na quinta carta. E em todas elas para mim continua a ser o Pikachu o mais importante para abrir. E aqui chegamos a mais uma parte importante da tabela que é a parte de conseguirmos a carta secreta do Mew. Temos aqui o Mew Tracker que nos diz exatamente qual é a percentagem total de cartas que nós já temos para conseguirmos o Mew e qual é a percentagem total que nos falta. Dos 150 pokémons necessários para conseguir o Mew eu já tenho 94. 31 vem do pack do Mewtwo, 26 vem do pack do Pikachu, 28 vem do pack do Charizard. E o pack mais importante para eu abrir e conseguir cartas novas é o pack do Pikachu. E depois ainda tem a contagem em percentagem da possibilidade de carta nova para conseguirmos o Mew que pode vir em cada um dos packs. Carta nova na terceira carta, na quarta carta e na quinta carta. Esta tabela simplesmente é espetacular. Era uma ferramenta importantíssima de nós termos desde o dia 1. E depois de vocês preencherem a vossa tabela e abrirem mais packs e etc. A única coisa que vocês têm que fazer para ser tudo muito mais rápido é simples. Vocês vêm ao jogo, entram nas cartas e vão clicar aqui em baixo e colocar por recente. Se vocês clicarem em recente e aceita ficar para cima significa que as cartas mais antigas vão aparecer primeiro. Vocês querem que as cartas mais recentes apareçam em primeiro. Então vocês voltam outra vez a clicar em recente e vai-vos aparecer as cartas mais recentes da vossa coleção. Por exemplo, eu acho que ainda não coloquei o Kogan, não coloquei o Weekend, não coloquei o Grimer. Então, graças a conseguir ver a minha coleção nesta ordem, consigo ver as minhas cartas recentes e é só pegar nelas e colocá-las no Excel. E para vocês saberem o número da vossa carta, para poderem encontrar mais facilmente lá na tabela, é simplesmente entrar na carta, deixem aqui a página e vão encontrar aqui A1, 222 de 226. Então vocês veem aqui a tabela e no 222 está o Koga. Vou marcar. Vamos também marcar o Weekend, que é o 164, está aqui. E vamos marcar o Grimer, que é o 174. E assim vocês vão preenchendo a vossa tabela para poderem vir a ter a coleção toda direitinha, saberem qual é a carta especificamente que vos possa faltar e saberem também qual é a percentagem de cartas e quantas cartas especificamente vos falta para conseguir o New. Esta tabela aqui tem a coleção toda da Dominação Genética, que é a primeira coleção de cartas que foi lançada agora no Pokémon. Mas, por exemplo, e as cartas promo? Onde é que estão? Se vocês virem aqui embaixo, ao lado do Genetic Apex, tem aqui Promo A. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que aparece uma outra tabela com todas as cartas promo existentes no jogo. Algumas que saíram e outras que ainda não saíram. Estão por sair. Por exemplo, eu não tenho poção, eu não tenho velocidade X, eu não tenho luneta, eu não tenho Pokédex, mas tenho Pokébola. Não tenho cartão vermelho, mas tenho o professor. Eu ainda não comprei o Pikachu. Este Mewtwo de missão é um futuro Mewtwo que ainda não saiu. Mas eu já tenho Chancey e tenho Meowth. Assim como Butterfree, Laprazex, Pikachu, Clefairy e Monkey, que são as cartas da promo do evento do Laprazex. E estas cartas que vêm aqui embaixo são de futuros eventos que vêm aí. Em breve irei falar aqui no canal. Mas pronto, esta tabela é bastante importante, bastante necessária para todos nós colecionadores agora do Pokémon TCG Pocket. E sobretudo, se queremos conseguir o Mew o mais rapidamente possível, é muito importante que a utiliza. Então já sabem, a tabela está aqui embaixo na descrição. Espero que tenham gostado deste vídeo, desta informação, desta ferramenta ou truque. Não se esqueçam de deixar o vosso like, isso ajuda imenso e o canal tem subido cada vez mais. Muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pelo carinho e espero que continuem sempre aí a apoiar. Não se esqueçam também de comentar o que é que vocês acharam da tabela ou se já conheciam. Partilhem o vídeo para que mais pessoas fiquem a saber da novidade. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem!